No Brasil, mais de 30 mil pessoas têm interesse na adoção, mas mesmo assim, quase 5 mil crianças esperam para receber uma nova família. Por isso, a campanha Adote um Amor, do governo federal, quer incentivar a adoção dessas crianças e adolescentes. Essa adoção necessária, ela se refere à adoção tardia, adoção de irmãs, adoção interétnica, e principalmente nós estamos focando no nosso ministério, essa adoção de crianças portadoras de deficiência, doenças raras, doenças crônicas, que são 25% das crianças que estão para ser adotadas.